Maricelá, Maricelá, estamos a salvo e já nosso amiguinho pra casa irá As constelações vão guiar, iluminar o caminho pra lá Uau! E a onda láctea vamos percorrer, na alta láctea as estrelas vamos ver Nessa astronave com a canção 5, 4, 3, 2, 1 Maricelá, Maricelá, estamos a salvo e já nosso amiguinho pra casa irá O amiguinho pra casa irá As constelações vão guiar, iluminar o caminho pra lá Uau! E a onda láctea vamos percorrer, na alta láctea as estrelas vamos ver Nessa astronave com a canção 5, 4, 3, 2, 1 Maricelá, 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 Uau! Maricelá, E a onda do mar Os astrofeixes nessa missão, aí Deus passa então E se te vai E se te vai E se te vai Obrigado.